Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 30 minutos de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Aqui no canal, você encontra a versão de 8 horas de duração para escutar todas as noites antes de dormir e durante o sono, o que vai te ajudar a fazer essa mudança na sua programação subconsciente. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo. Eu sou o ganhador da Mega Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sonho com os números da Mega Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega Sena. Eu ganhei sozinho a Mega Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega Sena? O meu prêmio da Mega Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que, dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega Sena. Eu sou o ganhador da Mega Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sonho com os números da Mega Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega Sena. Eu ganhei sozinho a Mega Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega Sena? O meu prêmio da Mega Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega Sena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega Sena. Eu sou o ganhador da Mega Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sonho com os números da Mega Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega Sena. Eu ganhei sozinho a Mega Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega Sena? O meu prêmio da Mega Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que, dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega Sena. Eu sou o ganhador da Mega Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sonho com os números da Mega Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega Sena. Eu ganhei sozinho a Mega Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega Sena? O meu prêmio da Mega Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega Sena. Eu sou o ganhador da Mega Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein?